Quando a gente vai prospectar e nós queremos acelerar o nosso processo de venda, então o primeiro ponto, nós temos que entender quem é esse mercado que nós estamos prospectando. Quem é? Ele é grande? Ele é pequeno? E quem são os agentes decisores que estão nesse processo de compra? Então eu tenho o decisor, o patrocinador, o influenciador. Então uma conta grande, por exemplo, muito provavelmente você se envolveu com o OTI da empresa. Agora uma conta pequena que está prospectando ali no embalde, que ela está fazendo a prospecção, fazendo a abordagem, provavelmente ela nem vai falar com a TI. Ela vai falar com o marketing, ela vai falar com o gerente financeiro, é outra abordagem. Então quer dizer, todo esse comportamento de compra de tecnologia, a gente tem que entender. O que define um cliente de grande porte? Ou volume de vendas, ou tamanho da marca, investimento em marketing, ou número de lojas. Ponto. Esse é o critério. Olha, essas empresas aqui, geralmente o processo de compra delas começa com o responsável pelo body shop, ou pela franqueada, como um todo, pela franqueada. Mas tem uma pessoa que a gente tem que envolver no processo aqui, que é a TI. A gente envolve ou não envolve? Então esses caras podem ser envolvidos. Quem você vai fazer a abordagem? O gerente da marca, ou da franqueada. É esse cara. Mas aí vocês assumem que esse processo é um processo de compra mais longo. Agora, quem que é médio porte? Quatro lojas, uma marca regional, tipo, ela não é nacionalmente conhecida, ela é regionalmente conhecida. Uma empresa é isso, enfim. Aí vocês olham, como é que eu vou saber isso? Olha para a carteira de clientes de vocês, tentem identificar aí o fit, para avaliar tamanho. Agora, se a gente fizer a mesma abordagem que é para a empresa grande, para esse que é pequeno, não vai funcionar. Ah, não, mas aí vocês têm TI na empresa? Temos. Envolve o TI, vai demorar mais um ano, vai demorar igual. Agora, quando vocês têm essa organização, seja dentro do CRM ou não, enfim, você pode organizar de alguma forma, fica mais fácil organizar o dia a dia dela. Então, assim, hoje eu vou prospectar grandes contas. Então ela fica só em grandes contas. Uma semana inteira só em grandes contas, grandes redes, de acordo com o fit que vocês fizeram. Beleza. Beleza. Então, no primeiro mês nós prospectamos, vamos por, 80 contas. Beleza. Então, quando começou essa prospecção? Hoje. Daqui a seis meses vocês vão tirar um relatório de quantas vocês conseguiram vender dessas grandes contas e dentro desse prazo de seis meses. Então, fazendo esse controle, organizando o mercado, definindo datas específicas para fazer prospecção, vocês vão ter o controle. Então, mais ou menos aí. Eu acho que nesse ponto, nessa organização primeiro e nessa questão de vocês terem um plano para resolver na medida em que vocês vão testando as abordagens de vocês, eu tenho certeza que vocês vão começar a encontrar melhores prospects e vão conseguir abordar de forma adequada para encurtar o tempo de venda. Então, reforçando aqui, às vezes a ferramenta e o volume não resolve o ciclo de venda. O que resolve é só dar uma apertadinha na engrenagem certa. A minha recomendação é que comecem por aí. Então, dá uma organizadinha e mude o discurso para cada um dos tipos de cliente. Obrigado. 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 Obrigado.